Você nasceu com o corpo do jeitinho que você precisava, levando em consideração a sua necessidade de expiação e evolução aqui nessa reencarnação. Você planejou, junto aos mentores espirituais, como seria o seu corpo. Eu vou te mostrar aqui como esse planejamento foi feito e vamos falar também das mudanças corporais que algumas pessoas realizam. Já que elas reencarnaram com o corpo que planejaram e necessitavam, porém algumas acabam fazendo cirurgias plásticas. Vamos entender então essa questão aqui. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Vamos entender, pessoal, aqui, antes de tudo, que antes da gente reencarnar, nós planejamos essa reencarnação, sempre no exercício do nosso livre-arbítrio. Por exemplo, o gênero de provas e expiações que iremos enfrentar na nossa próxima reencarnação. Tudo devidamente planejado. Claro, hoje aqui, pessoal, reencarnados, influenciados pela matéria, se nós fôssemos planejar a nossa próxima reencarnação, provavelmente nós iríamos planejar uma reencarnação bem tranquila, sem tantos problemas, sem tanto sofrimento. Mas quando nós estamos no plano espiritual, a nossa consciência é outra, a nossa visão é outra. Ajudados pelos mentores espirituais, nós temos total consciência das nossas necessidades de evolução espiritual. E assim nós escolhemos aquilo que melhor irá nos impulsionar ao progresso, à evolução do espírito. Toda reencarnação é precedida de planejamento. O espírito trabalha, pesquisa, estuda e observa muito para fazer as suas escolhas. E como será o nosso corpo físico é uma parte importantíssima desse planejamento. Pois é ele que vai nos permitir executar esse planejamento aqui no mundo material. Então nós vamos aqui agora entender como nós planejamos o nosso corpo físico antes de reencarnar. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E eu queria lhe convidar a conhecer o meu outro canal, o Mapa Mental, o link está aqui na descrição, tem muito vídeo bacana lá, viu pessoal? Então vai lá, se inscreva, eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo, eu vou ficar muito agradecido. Valeu pessoal! E vamos aqui agora recorrer à codificação da doutrina espírita realizada por Allan Kardec para que a gente possa ter o entendimento que a gente precisa sobre esse assunto aqui do vídeo. Na pergunta 335 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte indagação, olha só. Cabe ao Espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? E essa foi a resposta que ele recebeu. Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o Espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponha. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Aproveitando o assunto, Kardec ainda continua nessa mesma pergunta. Poderia o Espírito recusar, à última hora, tomar o corpo por ele escolhido? E a resposta foi essa aqui. Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Então, tomando por base essas duas indagações de Kardec e as respostas que ele conseguiu, nós vamos falar aqui sobre o corpo físico e o seu planejamento. Todos nós fazemos, então, o planejamento de como será o nosso corpo físico, isso junto com os mentores espirituais. Mas em alguns casos, pessoal, nós não podemos escolher como será o nosso corpo físico ou não podemos escolher como serão todos os detalhes, pois há particularidades em nossa evolução que ainda não nos cabe saber. Então, os mentores fazem a escolha e o planejamento. Se não total, pelo menos em grande parte dele. E isso ocorre porque os mentores fazem uma análise daquilo que nosso espírito suporta saber. Isso de acordo com o nosso grau evolutivo, pois muitas coisas das nossas reencarnações passadas estão escondidas no véu de esquecimento porque simplesmente nós não suportaríamos saber, pelo menos não no momento atual. Eu vejo muitas pessoas aqui nos comentários dos vídeos dizendo que não entendem porque nós esquecemos, né? E dizem que queriam se lembrar. Mas veja bem, pessoal, nós estivemos em um planeta primitivo e hoje nós estamos em um planeta de provas e expiações. E todos nós cometemos muitos erros nessa nossa história evolutiva através das reencarnações, muitas atrocidades mesmo. Isso devido ao nosso grau evolutivo. E com a mais absoluta certeza, nós não suportaríamos hoje ter consciência de tudo aquilo que nós já fizemos em reencarnações passadas. Agora, pessoal, o planejamento do corpo é feito por nós e pelos mentores visando sempre a nossa necessidade de evolução, como eu já disse aqui. E um corpo físico doente, por exemplo, como necessidades especiais, é um instrumento de redenção daquele espírito, pois essas são provas e expiações que ele deve passar. E há aqueles ainda que reencarnam em um corpo completamente saudável, perfeito, que lhe dará harmonia para trabalhar durante toda a sua vida, em perfeita saúde. Porém, como esse corpo é um instrumento do espírito em prova e essa pessoa muitas vezes não consegue manter a plena harmonia da mente devido à sua inferioridade moral ainda, devido ao seu padrão de pensamentos, palavras e atitudes, o corpo material recebe, através dos pensamentos, cargas e mais cargas de vibrações muito pesadas, de um magnetismo inferior. E tais padrões de pensamento são capazes de alterar as vibrações celulares do nosso corpo físico e fazer as células entrarem em total decadência. de modo a facilitar, mesmo com a defesa natural do corpo físico, a ação de agentes que desequilibram e desestabilizam todos os órgãos do nosso corpo e aí as enfermidades chegam, mesmo que elas não tenham sido programadas. Então, entenda, se você é baixo, se você é alto, gordo ou magro, você tem a sua cor de pele específica ou tem necessidades físicas especiais, detalhes em seu corpo que você gostaria que fosse diferente, entenda, esse é o corpo que foi planejado por você, pelos mentores, levando em consideração a sua necessidade de provas, de expiações que te levarão ao desenvolvimento espiritual. Mas e as pessoas que realizam cirurgias plásticas, né? Que são modificações no corpo, esse mesmo corpo que foi planejado antes da reencarnação. É importantíssimo a gente entender uma coisa aqui, pessoal. Deus está mais preocupado com a intenção do que com o ato em si. Podem ter certeza disso. Eu falo isso, inclusive, no vídeo sobre tatuagem, né? Infelizmente, muita gente não assistiu o vídeo e foi lá nos comentários, né? Foram muitos ataques até, mas está tudo certo, tá? A gente tem que ter paciência com todo mundo. Mas tenha certeza, tudo que vale, aquilo que vale é a sua intenção. Infelizmente, muitas religiões, eu não estou julgando aqui nenhuma, tá? Nenhuma mesmo, todas têm a sua importância, apenas uma observação aqui da minha parte. Elas funcionam como se existisse uma tabela de pecados, né? Vamos dizer assim. Ou seja, todo mundo que cometer aquele ato, que está naquela tabela, né? Entre aspas, irá pagar por aquilo da mesma forma, no mesmo lugar. A gente sabe que as coisas não são assim. Não, isso não existe, pessoal, pois nós somos individualidades, né? E as minhas lutas diárias, as minhas necessidades de evolução, são diferentes da sua, por exemplo, né? Mas esse hábito de colocar todo mundo no mesmo local de sofrimento, pelos mesmos atos, ainda é muito enraizado nas pessoas. Nesse vídeo, né, sobre as consequências espirituais da tatuagem, o link está aqui na descrição, muitas pessoas começaram, então, a atacar o canal sem ter assistido o vídeo, pois pensaram que eu ia dizer que todo mundo que faz tatuagem vai sofrer no plano espiritual. Então, veja bem, que mesmo quando algumas pessoas têm interesse pelo espiritismo, elas ainda estão muito influenciadas pelas religiões, mas aqui agora nós vamos entender que as mudanças no corpo, quaisquer que sejam, tá, pessoal, não é um passaporte para o sofrimento espiritual para todas as pessoas que mudam o corpo. Pois, como eu já disse aqui para vocês, aquilo que vale é a intenção. E olha só que interessante, Chico Xavier trouxe as informações da espiritualidade a esse respeito aqui, específico, né, desse vídeo, no programa Pinga Fogo de 1971. Ele disse o seguinte sobre cirurgia plástica, olha só que interessante. A cirurgia plástica, que tenha como intuito a regeneração de tecidos, devidamente orientada pelos médicos terrestres, é um meio para estimular psicologicamente o paciente, a fim de que ocorra uma interiorização da felicidade, mesmo que relativa aqui em nosso plano, diminuindo a tristeza e levando a pessoa a um maior equilíbrio diante dos desafios existentes no dia a dia. Sendo assim, quando efetuada com esse intuito, a cirurgia plástica é válida. Muitas pessoas querem fazer a cirurgia plástica, querem corrigir alguma coisa no corpo, colocar silicone, por exemplo, tirar gorduras localizadas e outros procedimentos também, né? Mas não fazem por medo das consequências espirituais futuras e nas próximas reencarnações. Pessoal, vamos abandonar essa ideia de um Deus vingativo, de que o plano espiritual é um local apenas de sofrimento. Mais uma vez, eu vou frisar aqui mais uma vez, pessoal. O que vale é a intenção. Se a cirurgia irá te deixar mais feliz, vai trazer mais harmonia para a sua vida, vai melhorar a sua autoestima, então faça. Talvez essa autoestima resgatada lhe ajude a passar por essa reencarnação, passar de uma maneira um pouco mais tranquila. O fato é esse. Ah, mas nós planejamos o corpo, então nós temos que ficar com ele, da maneira como ele é, por toda a reencarnação. Veja o que o Chico falou sobre isso ainda no programa Pinga-Fogo de 1971. Olha só que interessante. Nós pensamos com os amigos que se comunicam conosco que nem toda provação deve perdurar durante a existência inteira. Chega o momento em que essa provação pode ser extinta e renovada para o bem, reformada para a felicidade da criatura. A cirurgia plástica regeneradora é uma ciência que vem em benefício de nós outros, porque muitos de nós precisamos do rosto mais ou menos bem composto, das pernas fortes, ou mesmo de outros sinais morfológicos do corpo corretos para cumprir bem a tarefa. Eu conheço uma amiga que é manequim e ganha a vida para sustentar o marido que está no sanatório. Por que razão impedir que ela faça cirurgia plástica nos seios quando estes estão defeituosos? Viram, pessoal? Tudo depende da intenção, mas note que há uma grande diferença entre necessidade latente e excesso de vaidade. Melhorar a expressão física por um defeito que só tem a solução mediante a cirurgia plástica é diferente de buscar procedimentos para simplesmente ressaltar a beleza física exterior por vaidade apenas. A cirurgia plástica, quando feita com boas intenções, para corrigir algum detalhe e melhorar a autoestima, não irá marcar ou deformar o perispírito. Não se preocupe com isso. Aquilo que marca o perispírito é a moral baixa, pensamentos ruins e as más condutas das pessoas. E falando em cirurgia plástica, aquelas feitas apenas para satisfazer vaidades terrenas, para a objetificação e erotização do corpo físico, por exemplo, essas sim poderão marcar de forma muito ruim o perispírito. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.